Silvio, eu notei ali um esforço tanto da polícia do Rio de Janeiro quanto do Ministério Público de mostrar ali um rigor científico na obtenção de evidências que levaram a esta conclusão de que os dois eram os únicos no Cobalt, o carro que abarrou ali a Marielle que desferiu os tiros contra ela e o Anderson e a assessora e explicar isso por meio ali de evidências técnicas com base na quebra de sigilo telefônico sigilo telemático, mas eu acho que ainda há muitas pontas soltas nesse crime que completa um ano depois de amanhã e para mim diante de todas essas pontas soltas que não são detalhes, são questões centrais no assassinato isso me leva a crer que eles apressaram a apresentação da conclusão e a prisão preventiva dos suspeitos para que não chegasse o dia de um ano do crime sem que houvesse qualquer pessoa presa sem que houvesse nenhuma satisfação prestada à população então quando você vê as entrevistas tanto do delegado quanto da equipe ali feminina do Ministério Público você vê que eles se esforçam para dar muita importância para o caminho que eles percorreram para chegar a esses dois nomes enfatizam muito o perfil dos dois acusados presos tentam fazer uma conexão ali que eu acho que até existe eu não estou descartando essas evidências que eles apresentaram dizendo que elas não são fortes mas fica muito óbvio ao fim e ao cabo que falta o principal falta o mandante e falta a motivação do crime a motivação esboçada pelo delegado e pelas promotoras de que o Rony principalmente que era o atirador guardava ali restrições de ordem ideológica ou política ou o que quer que seja com o trabalho que a Marielle Franco desenvolvia isso não é suficiente ainda mais dado o perfil desse ex-policial que é de alguém que hoje estaria trabalhando como matador de aluguel por assim dizer, por empreitada não me convence que o sujeito engendraria um crime que levou três meses segundo eles para ser planejado simplesmente porque não concordava com as ideias expressadas e defendidas pelo mandato da Marielle Franco então falta um elo óbvio e importante que é o de mando e eu não sei se essas evidências baseadas em a gente pegou todo o espectro de telefones que estava na região quebrou o sigilo aí foi reduzindo com base no caminho do carro desde a barra até o lugar onde a Marielle estava numa palestra aí chegamos numa conversa entre um celular bucha do Rony e o celular de uma pessoa da família aí quebramos o sigilo chegamos na nuvem eu não sei se para um tribunal do júri esse tipo de prova é suficiente me parece que sem um testemunho e sem uma confissão e sem imagens sem impressões digitais sem a arma do crime sem evidências mais robustas ali evidências materiais mais robustas essas provas não são suficientes para um tribunal do júri não há por enquanto uma imagem dos dois dentro do carro em que você identifique as duas pessoas que foram presas preventivamente então eu conversei com pessoas que atuaram na intervenção do Rio de Janeiro acompanharam a origem dessa investigação e acompanharam até o fim do ano e elas apontam esses buracos aí que eu acho que ainda tem muito trabalho não é só a fase 2 não é como se a fase 1 tivesse concluída e tivesse só a fase 2 a ser feita que seria a do mandante a fase 1 ainda tem muita grama para ser ali mostrada muita coisa para ser comprovada